A louca arruma o cabelo e vai treinar. Hoje vou treinar de pink, né? Não gosto muito dessa cor, não. Acho muito chamativo. Vim comprar uma rabadinha no supermercado, que minha mãe fez hoje pra mim, porque eu vou ficar a semana toda fora, né? E eu não sou obrigada a ficar a semana inteira sem comer rabadinha. É bem chamativo. Bem chamativo, né? Mas é assim mesmo. Vou me acostumar com esses novos cores. Olha que coisa mais bonitinha. Um buquê de ouro branco. Adoro ouro branco. Adoro, adoro. Acabei a presença agora. Desculpa, gente. Não deu pra tirar foto com todo mundo. Mil desculpas, tá? Fiquei super tranquilo. De repente... Eu tô batendo o vidro. Olha quem é. Vamos ver. Hum, que lindo. Deixa eu ver de quem é. Arroba Pequi Nunes. Ô, meu bem, obrigada. Olha. Cartinhas e cartinhas. Agora vamos ver o que é esse aqui, que tá trancado debaixo de sete capas. Olha. Como é que solta isso, gente? O que será isso? Vamos ver. É um ursinho. Não, mas é... Vamos ver, peraí. Deixa ela na parte da... Deixa gritar, né? A gente se completa nesse abraço. Ah, não. Tremar é bonitinho. Ai, é aquela xícara que mexe sozinha. Hum, adoro fazer meu leite. Ai, que tudo. Mais cartinha. Esse presente foi da... Twitter é da Moniques1991. Hum. Mais um presente que eu ganhei da Laura. Né? Vamos ver se eu vou gostar da cor. É. Mas um presente que eu ganhei da rapida. Obrigado.